Caralho, Dio Aquele pique, agora eu tô de carro, tipo o Kev, ó Sabe o que que aconteceu? Depois que eu lancei a Evoque Azul Sabe o que que aconteceu? Depois que eu lancei a Evoque Azul Nos invejosos nós taca sal grosso e na filha dos outros nós taca piro Aí, aquele pique, se for solteira, tá ligado? Tem que ser solteira que patalarico não tem vez Passa sem freio E prozinho invejoso, dedo do meio O pai tá na casa, caralho Gordinho da VF, caralho O pai tá na casa, caralho O pai tá na casa, caralho Gordinho da VF, caralho DELAS 2 24x48 E a Favela vai tocar A Sylmo O O ó 14